Filha de 5 anos, sinais de ansiedade, dor de cabeça e barriga, pois vai mudar de escola o ano que vem. Como ajudá-la? Ela já está no futuro, aos 5 anos de idade. Será que é só ela que está com a cabecinha conectada em 2025 ou você também está? Ela está ansiosa ou você que está achando que ela não vai interagir? Como será que vai ser os professores? Qual será o método de ensino? Será que ela vai se adaptar? Porque criança de 5 anos espelha exatamente aquilo que a mãe está carregando no coração. Então, minha sugestão é que você trabalhe a sua autoconfiança, sabe? Seja uma pessoa proativa, nutra a sua fé, a sua esperança diariamente. E trabalhe a sua cabecinha ficando aqui no momento presente. Esse é um dos pilares para que você consiga preparar seu filho para a vida.